Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho teu Olá meu irmão, olá minha irmã, você devoto, você devota de São José Que nos acompanhou nesse projeto tão lindo proposto aqui na nossa paróquia Nossa Senhora de Lourdes Localizada no Parque Imperial, na cidade de Campos, estado do Rio de Janeiro Esse projeto de nove meses com São José Onde estava São José durante a gestação de Nossa Senhora Durante a gestação do menino Jesus no ventre da Imaculada Estava seguramente ao lado dela E quando nós nos colocamos ao lado de São José Desde o dia da anunciação, dia 25 de março, até esse mês de novembro As portas de dezembro, as portas do Natal Nós nos colocamos também ao lado de Nossa Senhora O terço deste nono e último mês é também elevado como gratidão Gratidão a vocês que estiveram conosco Gratidão a vocês que rezaram conosco E a todas as equipes, as pessoas, grupos, movimentos Que passaram por aqui tornando essa devoção possível Ao decorrer desse ano que o Papa Francisco dedicou ao bom e justo José E nesse nono e último mês Temos a alegria de termos aqui conosco o Túlio Ele que também é do Terço dos Homens da Igreja Matriz Nossa Senhora de Luz E vai nos acompanhar nesse momento de oração Nós estamos no último mês Já aprendemos oito virtudes de São José Mas uma das virtudes tão lindas e importantes É a que você vai conhecer agora São José foi aquele que viveu a virtude do amor Sem ela ele não teria assumido viver a vontade de Deus Com ela ele se apresentou Ao amarmos ao Senhor Amamos igualmente sua vontade E assumimos firmemente todas as consequências Que lhe são vinculadas Assim podemos ver na vida de São José A presença deste momento de amor Que ele levou a amar a Deus até as últimas consequências Coloca a mão sobre o seu coração nesse momento Colocando-se piedosa e devotamente Diante da imagem de São José Apresente ao Senhor Através desse grande santo Todo o seu itinerário Todo o seu caminho Ao decorrer desses meses Com esse Santo Terço Coloca a sua ação de graça O seu agradecimento Na certeza Que São José já está intercedendo Já intercedeu pela graça Que você tanto pediu Que você tanto colocou Através do Santo Terço em oração E vai apresentando a ele As suas intenções As suas preces Com toda confiança Meu irmão Com toda confiança Minha irmã Do seu coração Ofereço este Terço Em louvor e glória A Jesus Maria e José Para que sejam a minha luz Os meus guias A minha proteção Defesa e fortaleza Em todos os meus trabalhos Alegrias Agonias E tribulações Pelo nome de Jesus E pela glória de Maria Imploro de vós Ó glorioso São José Que alcanceis a graça Que desejo Advogai em minha causa Falar em meu favor No céu e na terra Alegrai a minha alma Para a honra e glória De Jesus e Maria Amém E nesse primeiro mistério Nós iremos meditar A aparição do anjo do Senhor Em sonhos a São José Como está escrito lá no Evangelho de São Mateus Capítulo 1 Versículos do 18 ao 25 Meu glorioso São José São José Poderoso intercessor das causas impossíveis Rogai a Deus por mim São José Poderoso intercessor das causas impossíveis Rogai a Deus por mim São José Poderoso intercessor das causas impossíveis Rogai a Deus por mim São José Poderoso intercessor das causas impossíveis Rogai a Deus por mim São José Poderoso intercessor das causas impossíveis Rogai a Deus por mim E no segundo mistério Meditamos José No presépio Com o recém-nascido E Maria Santíssima Como está escrito no Evangelho de São Lucas Capítulo 2 Versículos do 1º Ao 16 Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações O anjo não vos valeu Valei-me São José São José Poderoso intercessor das causas impossíveis Rogai a Deus por mim São José Poderoso intercessor das causas impossíveis Rogai a Deus por mim São José Poderoso intercessor das causas impossíveis Rogai a Deus por mim São José Poderoso intercessor das causas impossíveis Rogai a Deus por mim São José Poderoso intercessor das causas impossíveis rogai a Deus por mim São José, poderoso intercessor das causas impossíveis rogai a Deus por mim São José, poderoso intercessor das causas impossíveis rogai a Deus por mim São José, poderoso intercessor das causas impossíveis rogai a Deus por mim e nesse terceiro mistério a fuga de São José para o Egito com Maria e Jesus como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos do 13 ao 15. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, poderoso intercessor das causas impossíveis. Rogai a Deus por mim. São José, poderoso intercessor das causas impossíveis. Rogai a Deus por mim. São José, poderoso intercessor das causas impossíveis. Rogai a Deus por mim. São José, poderoso intercessor das causas impossíveis. Rogai a Deus por mim. São José, poderoso intercessor das causas impossíveis. Rogai a Deus por mim. São José, poderoso intercessor das causas impossíveis. rogai a Deus por mim São José, poderoso intercessor das causas impossíveis rogai a Deus por mim São José, poderoso intercessor das causas impossíveis rogai a Deus por mim São José, poderoso intercessor das causas impossíveis rogai a Deus por mim e nesse quarto mistério nós meditaremos a apresentação de Jesus no templo por Maria e José, como está escrito no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos do 22 ao 39. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, poderoso intercessor das causas impossíveis, rogai a Deus por mim. São José, poderoso intercessor das causas impossíveis, rogai a Deus por mim. São José, poderoso intercessor das causas impossíveis, rogai a Deus por mim. São José, poderoso intercessor das causas impossíveis, rogai a Deus por mim. São José, poderoso intercessor das causas impossíveis, rogai a Deus por mim. São José, poderoso intercessor das causas impossíveis, rogai a Deus por mim. E nesse quinto e último mistério, nós meditamos aquilo que está escrito no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 41 ao 51. O reencontro de José e Maria, o reencontro de José e Maria com Jesus no templo. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, poderoso intercessor das causas impossíveis, rogai a Deus por mim. São José, poderoso intercessor das causas impossíveis, rogai a Deus por mim. São José, poderoso intercessor das causas impossíveis, rogai a Deus por mim. São José, poderoso intercessor das causas impossíveis, rogai a Deus por mim. São José, poderoso intercessor das causas impossíveis, rogai a Deus por mim. E nós iremos nesse momento, coloca a mão sobre o seu coração, vamos novamente olhar para a imagem de São José, e selar esse santo terço, esse momento de oração. Salve São José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E para fechar com chave de ouro, esses nove meses com São José, nesse momento como sacerdote, eu farei meu irmão, minha irmã, a consagração da sua casa, da sua vida, do seu coração, das pessoas que você ama a São José. Vamos consagrar até mesmo a São José, aquelas pessoas que nos perseguem. Coloquemos também, diante de São José, consagremos aquelas pessoas que não nos compreendem, que não nos acolhem, que não nos amam. Talvez aquelas pessoas que no ambiente de trabalho, no seio da nossa própria família, são causa muitas vezes de tristeza. Talvez você seja um pai, uma mãe, um irmão, que está rezando por alguém que esteja enfermo, por alguém que está doente, que está no vício. Então nós vamos consagrar a todos nós e todas aquelas pessoas pelas quais rezamos ao decorrer desses nove meses, que consagrados a São José, possam alcançar o precioso auxílio de que tanto necessitam. Glorioso São José, eu vos amo e bendigo em união com Jesus e Maria. Ó Pai adotivo do Filho de Deus, vós sois digno de ser louvado, venerado e invocado com especial amor e confiança pelo primor das vossas virtudes, pela eminência da vossa dignidade, pela grandeza da vossa glória e pelo poder da vossa intercessão. Na presença da Santíssima Trindade, perante Jesus, vosso Filho adotivo e Maria, vossa esposa imaculada e minha mãe amorosíssima, eu me consagro a vós, tomando-vos por meu Pai, protetor e advogado, junto a Jesus e Maria. proponho firmemente, ó meu glorioso Pai, nunca esquecer-me de vós, honrar-vos todos os dias que Deus me conceder e fazer quanto em mim estiver, para inspirar também a outros uma terna e sincera devoção para convosco. Dignai-vos, eu vos peço, ó glorioso São José, conceder-me a vossa proteção especial e admitir-me entre os vossos fervorosos servos. Vigiai sobre mim em todos os perigos e conservai-me o tesouro da pureza do coração. Em todas as minhas ações, trabalhos e sofrimentos, assisti-me, favorece-me, junto a Jesus e Maria, e não me desampareis na hora da minha morte. Lembrai-vos, ó São José, que com tanta confiança me consagrei a vós e rogai por mim agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E com esta bênção final, nós queremos invocar a graça da virtude do amor, assim como São José. Muito amor a Maria, muito amor a Jesus, muito amor aos irmãos, e amor à humanidade, ao saber renunciar a tudo, para que Jesus pudesse nos salvar, através da maternidade divina de Nossa Senhora. Que nós possamos aprender do amor deste grande homem, e crescer no amor a Deus e aos irmãos. Agradeço, de modo muito especial, a você, pelo seu carinho, pelo seu companheirismo, pela sua amizade. Sei que muitos de vocês que rezam nesse grupo devocional à Nossa Senhora de Lourdes, devido à pandemia, não conhecem nem mesmo a nossa igreja matriz, não conhecem a nossa paróquia, mas já tem tanto amor e carinho por nós, e nós sentimos isso no feedback de vocês, no comentário, quando encontramos vocês, e também nos momentos de oração. Em cada gravação, não somente eu, mas tantos outros irmãos que gravam os nossos conteúdos devocionais nesse grupo, sentimos, através da oração, o amor e o carinho de vocês, pela casa de Lourdes, pela casa de Nossa Senhora. E isso nos enche de verdadeira alegria. Obrigado pela confiança, obrigado por ter abraçado esse projeto de nove meses com São José. E aguardem o nosso próximo ano, porque a nossa Pastoral da Comunicação, a Pascom, está reservando no coração de Deus, certamente, muitos e muitos momentos de oração, de devoção, de piedade. Para mim, para o Túlio, para você, para a sua família, para todos nós. E não se esqueça, não vai falhar, é a nona e última missa a São José. Nós estamos tendo aqui na nossa Igreja Matriz, na paróquia, a Semana Eucarística nesse mês de novembro. Essa semana que começou segunda-feira e encerra no próximo domingo, na festividade, na solenidade de Cristo Rei. Mas hoje, às 19h, na missa da Semana Eucarística na Igreja Matriz, às 19h30, nós iremos celebrar a missa em honra também a São José. E, excepcionalmente, nesta semana, às 18h também, na Igreja Santo Amaro, em Donana. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, alcancemos a virtude do amor, através da bênção daquele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. E lembre-se sempre, meu irmão, minha irmã, nas horas mais difíceis, nas tribulações, nas provações da vida, valem-nos São José. Amém? Amém. Fique com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, hoje e sempre. Amém. Amém.